Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra fazer uma maquiagem com os olhos um pouco mais suave e a boca bem marcante, tá? Tá usando muito a boca chamativa Então o batom que eu vou usar, já vou antecipar aqui pra vocês Eu acho que é Orchaya que fala Eu acho que é Orquídea AC1, tá? Da MAC Esse batom aqui, ó, lindo, bem vibrante, bem pink mesmo Ele parece muito com a boca da Orchaya, na novela Mas o batom que ela usa, ele é bem parecido, mas é o outro da MAC Eu até tava olhando na internet Ah, esqueci o nome agora do batom que ela tá usando Mas é muito parecido com esse Então nós vamos fazer uma maquiagem Eu preparei ela um pouco suave, assim Muita base, um pouco de corretivo Em cima e embaixo da pálpebra Bom, você pode estar usando um primer O primer que eu tô aqui agora na mão É esse da NYX, só que ele tem um brilhinho Então eu não vou usar ele porque Porque eu quero fazer a pálpebra fosca Então o que eu vou fazer? Então, em vez de eu passar um primer Eu vou usar um pouco mais de corretivo Então eu vou pegar Eu vou usar esse daqui, esse da Bob Brown, tá? Esse é... Ivory Uma cor clarinha, assim Eu vou passar um pouco mais aqui na minha pálpebra Então dá pra servir também pra vocês aí em casa Que não tem... O primer Então vocês podem usar um corretivo mais sequinho Esse corretivo é legal porque ele é bem sequinho E ele tem uma cobertura boa Os corretivos líquidos Eles já tem... Eles já são bem mais úmidos E alguns deles é a cobertura mais baixa, tá? Bom, de qualquer forma Eu passei aqui em toda a minha pálpebra Desde essa móvel aqui até aqui em cima, tá? Deixei ela bem clarinha E bem preparada pra começar a minha maquiagem Olha só Eu vou usar essa paletinha aqui Eu vou usar essa paletinha aqui, ó Só de cores quentes, tá? Vou pegar tipo um rosinha queimado Esse aqui, ó E vou passar nela toda, tá? Pode ser até esse aqui mesmo Se quiser usar outro pincel, pode usar Eu vou usar esse Que eu vou aplicar assim, ó Ele assim meio que esfumando Vou passar ele meio que esfumando mesmo, tá? Ele é quase que uma cor de pele, assim Bom, agora eu vou marcar um pouquinho meu côncavo Mas não demais, tá? Eu vou pegar Eu vou pegar esse cinza aqui Tá? E vou marcar ele Vou pegar um pincelzinho durinho assim Vou marcar ele um pouquinho aqui E vou pegar um pincelzinho E vou pegar um pincelzinho E vou pegar um pincelzinho Agora já dá pra vir O mesmo pincelzinho fofinho E dar uma iluminada aqui embaixo Da sobrancelha Fazer um acabamento Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa No outro olho Vamos lá Com cinza Esfumando E iluminar a sobrancelha agora Bom Então é isso Por enquanto, ó Aí já Então Então ficou esse degradêzinho aqui Aparece, né? A minha primeira cor Que é o nude E o esfumado Bem Da Sephora Bem esfumado Mesmo cinza Aqui Marcando o côncavo Tá? Então agora E vou delinear Começar aqui o cantinho Vou fazer o cantinho Aqui por dentro Delinei Então o delineado Não tá nem muito grosso Nem muito fino Porque ele precisa aparecer Um pouquinho, tá? Porque a maquiagem Do olho tá bem Suave assim As sombras Então Ele pode aparecer Fazer assim O cantinho de dentro Delinei Delinei A dor em gel Na verdade É meu favorito Tá? Então fiz o delineado Tá? Ele tá marcadinho Agora que eu vou passar Um lápis aqui embaixo Mas eu não quero usar Wet n Wild É um jumbo assim Então eu vou passar ele Aqui, ó Na linha d'água Pega uma sombra Parecida com o lápis Ou uma mais branca E vem em cima Assim Pra dar mais intensidade E fazer o lápis Durar mais, tá? Essa aqui é uma Meia beijinha Assim Eu tô colocando Meia branquinha Em cima do lápis Pra ficar Ok, pessoal Olhos suaves Mas marcantes E perfeitos Pra gente passar O nosso batom Vamos lá, então Bem gematinho Esse batom Ele é lindo, né? Então quando você quer assim Ter uma boca bem marcada Essa aqui é uma opção E de repente É uma opção Pra ter uma boca bem marcada Sem usar o vermelho Essa aqui é sair do vermelho Um pouco Mas mesmo assim Ter uma boca bem marcante Bem sensual Então esse batom Então esse batom Então esse batom assim Então esse batom assim Bem chamativo É uma opção Pessoal Espero que vocês gostaram Desse vídeo, tá? E se você ainda não Esquece se inscrever No meu canal do YouTube Pode se inscrever Que sempre vai ter alguma novidade Pra você De maquiagem De customização E também Dá uma visita lá Lá na minha página Se você ainda não curtiu Bora lá Curte lá Facebook.com Barra Pinta Pele E eu vou ficando por aqui Hoje Um beijão Pra todo mundo Que tem e tá assistindo Um beijão Pra todas vocês E até o próximo vídeo Bye